Minha Mãe de Deus! Ele veio! Saudações pra você também! Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e, mais uma vez, estamos aqui com ele, Ford Mustang GT Premium 2024-2025 com esse ronco que eu ficaria horas aqui deitado ao lado e, certamente, conseguiria dormir e viver os meus melhores sonhos, porque, sim, este é o último Muscle Car, como conhecemos lá dos anos 60, os americanos que ganharam o mundo por potência, ronco, torque e por conquistar diversos jovens de todas as idades, se é que você me entende. Agora, chegou a hora de eu mostrar pra você como esse carro se comporta no meu dia a dia, tanto na estrada quanto na cidade. Vou te contar também como ele anda, o quanto ele bebe, mas o que ele bebe se transforma aqui em música e algumas especificações que não deu tempo de eu contar pra você lá no Autódromo Velocitá. E, claro, vou dizer pra você se o preço que ele custa vale mais a pena do que outros esportivos. Leia-se aí, a última geração do Camaro, o Camaro Collection, que é outro que arregou. Triste, hein? E também, por que comprar um 911 que custa o dobro do Mustang, sendo que aqui você vai ter mais ou menos o mesmo desempenho. Duvida? Duvida, duvida! Só depois da vinheta, querido. Roda aí, Silvester Stallone Del Arco, no Rambo, em tudo aí que você quiser, Mercenários, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar e desfrutar da sinfonia deste V8 Coyote maravilhoso, eu sei que quem quer um Mustang já está de olho faz tempo. E se chegou a hora de você realizar esse sonho, corre pra uma das lojas do Grupo Sinal. Sim, a Ford Sinal está em dois endereços com um Mustang como esse, Cinza Torres, à pronta entrega. Pois é, anota aí o endereço, rua Alagoas, número 41, centro de São Caetano do Sul. Chegou em São Caetano, já vai ver aquela Ford magnânima na sua frente. O mesmo acontece pra você que vai pra Alphaville, lá em Barueri. Anota o endereço aí, Alameda Rio Negro, número 400 também, na entrada da cidade. Não tem como não ver e não tem como passar por uma Ford, não dá aquela olhadinha pra dentro, pra ver como ficou essa nova geração do Mustang. Aliás, se você quiser fazer um test drive, conhecer o carro mais de perto, ter acesso ao melhor atendimento, os melhores serviços e as melhores condições de pagamento em Ford do Brasil, já tem link na descrição. Você clica lá e manifesta o seu interesse de compra pra levar, enfim, o Mustang GT Premium 2024 e 2025 aí pra sua garagem. E continue no vídeo pra você entender por que que esse carro é tão apaixonante. Ou vá até uma das lojas Sinal da Ford e veja isso ao vivo, de pertinho. Sinta a emoção do ronrodar do V8 e também dos berros que ele pode dar cada vez que você pisa no pedal da direita. Então já sabe, hein? Siga também no Instagram, arroba Grupo Sinal, pra saber de todas as novidades do Grupo Sinal, pra você que quer comprar um Ford ou um Mustang ou qualquer outro Ford que tá aí na sua mira, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque tem coisas que eu falei no vídeo lá do Velocitar, mas tem coisas que eu não consegui te mostrar não. Mas antes, deixa eu desligar ele, né? Que a gente quer usar essa gasolina pra quando tiver em movimento, não só no Gló Gló Gló. Então, peraí. Mas antes sempre tem que dar aquela... Ai, que delícia! Bom, o que temos aqui na frente, fica calma aí, placa. Temos uma nova dianteira, como você pode ver, algo mais bicudo, né? Um pouco mais, vamos dizer, rústico. Ele não é mais tão arredondado quanto era, mas também não tem a mesma agressividade que você via no Mustang Mach 1. É, aquele lá era mais ou menos, como muito bem disse meu amigo Juliano Barata, um carreira GTS dos Mustangs, é, suspensão um pouco mais durinha, uns apetrechos um pouco mais desportivos e também uma carroceria que não era tão rígida. Por isso, era um carro um pouco mais arisco. Aqui, a Ford fez com que todo o seu conjunto de rigidez aumentasse em 30% a rigidez torcional do carro. O que pode torná-lo um pouco mais neutro e um pouco mais previsível do que sempre foi. Aliás, tanta gente que foi pega, capturada em vídeos com Mustang, fazendo mustanguices, né? Solta um aí, daqueles meninos que tem braços como Horácio de Largo. Mas o que importa é que aqui na frente eu ainda não tinha te mostrado essa saudação de boas-vindas, não é mesmo? Travar o carro aqui, dá uma olhadinha nos faróis. Mas quando você chega, ele te dá um eizinho. O Mustang tá mais dócil, será? Bom, não sei. Eu sei que aqui na frente temos mais entradas de ar do que sempre tivemos na versão GT. E aqui tem também os dutos dos coletores, um de cada lado com 80 milímetros de diâmetro, que aumenta também esse fluxo de ar, considerando que esse aqui é um V8 sem sobrealimentação. É o 5.0 Conhote sem o turbo. Pois é. Aqui também ganhou uns detalhezinhos nessa parte, aqui, que culminam com esse detalhe aqui na grade. Eu não sei se eu gostei muito. Ele segue um padrão visual, eu sei. Também tem lá no aerofólio traseiro. Mas eu acho que eu preferia uma coisa um pouco mais lisa. Hum, é. Não dá pra ter tudo. Mas eu gostei dessa saidinha de ar aqui sobre o capô. E ainda tô conversando um pouco com essa dianteira pra saber se eu gostei ou não. Eu gostava bastante quando os faróis apareciam um pouco mais. Pra mim essa sobrancelha ficou um pouco demasiada. Mas eu te garanto, todo mundo continua olhando muito pra ele na rua. Vem ver aqui do lado. Ah, mas antes eu preciso te contar que ele tem sim auxílios para a condução autônoma. E que se você não for uma pessoa totalmente desprovida de bril, você não deve usar, né? Você vai comprar um Mustang pra deixar o carro dirigir pra você? Não use nem o Adaptive Cruze Contro, nem manutenção em faixa, nem... Ah, tudo bem. O alerta de ponto cego é bom, né? Porque pode ser que você esteja costurando. Mas frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência, se você vai andar no Mustang, anda esperto, anda a moda antiga, já tem câmbio automático, já tá bom demais. Quem usa esse sistema de apoio e auxílio à condução merece três rounds sem perder a amizade com o Rock Balboa. Nada pessoal, só um toque. Agora sim, vem aqui do lado. Sim, aqui por fora ele continua com o seu habitual corpanzil de 4,81 metros com 2,71 de entre-eixos. O que isso significa, João? Que ele tem o tamanho de um Canary, Toyota Canary, com o entre-eixos do Corolla. Muito balanço dianteiro, muito balanço traseiro pra alimentar ainda mais a sua mente em carros esportivos de duas portas. Isso acontece também no 911, como não? Lá são 4,51 metros de comprimento, quase mais ou menos o tamanho de um Taos, com 2,45 de entre-eixos. Que é um entre-eixo 10 centímetros, ou melhor, 11 centímetros menor do que o de um Volkswagen Polo. Ademais dessas filigramas, temos 14 centímetros de altura do solo aqui. Eu achei que era o menos. Li a ficha lá, quase não acreditei. E rodas de aro 19, aqui com pneus 2,55,540 na frente e aqui com pneus 2,75,540 atrás. Aliás, aqui atrás agora temos, além da suspensão independente, claro, o McPherson na frente, multibraços atrás. Essa plataforma aqui, como na sexta geração, a S550, que é uma plataforma que não é usada em nenhum outro carro. Mas ele ganhou o Limited Sleep Differential, ou Diferencial de Deslizamento Limitado, LSD. Que não é aquele que você está pensando, mas que também deixa qualquer um louco por drift mais maluco ainda. Eu vou te explicar ainda como é que funciona um freio de mão pronto para deixar ele fazendo o melhor do drift com mais de 58 quilos de torque sendo despejado nas rodas traseiras. Falando em traseira, tem mais um detalhezinho ali que eu sei que você já pegou no começo, mas eu vou te mostrar também como ele pode ser, digamos, usual para quem quer algo nada usual para o dia a dia. E a gente vem chegando até aqui e você já deve estar se perguntando, meu Deus do céu, por que ele custa metade de um preço de 911 praticamente? Bom, não tem nada a ver com a traseira, tem a ver com alguns detalhes como essa pintura que fica meio ondulada aqui, né? Vamos dizer assim que não é o mesmo padrão de finalização, de acabamento, mas de performance a gente chega muito perto. E também desses features, desses detalhezinhos, vou arrancar o carro aqui, ele também dá um sinalzinho de boas-vindas. E neste, nesta geração, vem essa traseira que tem um vinco bem marcado aqui, quase a 90 graus, né? Um pouco mais de 90 graus, um pouquinho mais obtuso, que funciona com uma seta para frente, né? Querendo dar a impressão de que o carro é mais rápido do que sempre foi. Aliás, antigamente, os executivos sempre falavam que os carros tinham sensação de velocidade, mesmo quando parados. É por isso que não pode usar LSD em todos os casos. Bom, aqui, porta-malas de nada mais, nada menos do que 382 litros, que abrigariam nada mais, nada menos do que umas 32 malinhas de jornalistas. Sem balboa. E aqui também, um sisteminha anti-sequestro, para você conseguir abrir a tampa caso fique preso. Braços pantográficos, isso são braços pantográficos para você que não sabe o que é, mas a mola a gás. E aqui, o GTzinho, com o performance escrito em cima. Vale lembrar que esse carro custa 47.380 dólares, uma versão básica lá nos Estados Unidos. E aqui, custa 529 mil reais. O Camaro Collection foi lançado por aqui por 599 mil reais, últimas unidades, últimas edições. E agora, também baixaram o preço para 529 mil. Talvez não tenha tanta gente querendo colecionar assim um Camaro. Agora, vamos dar uma olhadinha ali debaixo do capô, para eu te contar os números que eu tirei de desempenho e de consumo. Vem comigo. Ah, e claro, antes que você me pergunte, eu preciso falar dessas quatro saídas de escape, né? Uma está até meio amassadinha ali. Acho que alguém foi entrar numa garagem e acabou raspando. Se a garagem for muito índrome, não insista, meu amigo. Os ângulos de entrada e de saída desse carro são bem apertadinhos. Bom, aqui temos um sistema de escapamento, ou um cano de escapamento, para cada uma das duas bancadas. Ou seja, é um oito em dois que aqui viram duas ponteiras de escape. E tem quatro maneiras de ele soltar a sua voz. Um modo silencioso, onde você pode ligar o carro e não atrapalhar a sua vizinhança. Um modo normal, que já vai ligar de uma maneira um pouco menos católica. Um modo esportivo, que vai ligar como se estivesse recebendo um santo. E um modo pista, que aí tira todas as partes que poderiam deixar esse escapamento um pouquinho mais preso. E vai fazer o ronco, como se você estivesse sendo eletrocutado. Ah, tem câmera de ré aqui também. Esqueci de falar para você, né? Vai ter detalhes. Vamos lá na frente agora, vai. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma destravada. O imenso capô de um clássico americano. E sim, o Sindicato da Manta Acústica pode ficar muito feliz, que temos um belo edredom aqui. E também molas a gás, para caso ele fique muito tempo aberto, não tenha problema de entortar a vareta. Brincadeiras à parte, esse é um dos mais confiáveis V8, que o mundo já conheceu. E a cada geração, ele passa a ser cada vez melhor. V8 Coyote. 5.0. 32 válvulas. Aqui os coletores, como eu te disse. Sem turbo, sem nada. No pelo. E temos também uma tampinha aqui, que parece de fibra de carbono, mas parece ser mais um plástico com essa textura, não é mesmo? Bom, aqui temos acionamento de comando por corrente, e nada menos do que 488 cavalos. 5 cavalos a mais do que o Mach 1, que você pôde comprar 2022, 2023 e o comecinho de 2024. Também temos aqui 57,6 kgfm de torque, é quase 1 kgfm a mais do que também tinha no Mustang Mach 1. Mas esse carro é um pouquinho mais pesado justamente por esses reforços estruturais que a Ford preferiu fazer nesta geração do Mustang. Tem 1.836 kgfm, se não estiver enganado, é 30 kgfm mais pesado do que o Mach 1. Bom, isso faz com que ele, com um conjunto que está acoplado ali a um câmbio de 10 marchas, vá de 0 a 100 segundos. O meu equipamento V-Box em 4,6 segundos, em modo estándar. Sem colocar no modo mais esportivo, sem colocar o ESP um pouco mais permissivo, na maneira normal de você andar. Segundo a Ford, o melhor tempo dele é de 4,3 segundos. E a velocidade é limitada em 250 km por hora. No painel marca 256. Me falar, vim na internet. Bom, vale lembrar ainda que este Coyote conseguiu mais potência do que o Coyote anterior, que estava no Mach 1, porque teve uma reprogramação ali da central eletrônica e também da TCU. A central eletrônica da transmissão deixou ele um pouco mais forte e um pouco mais elástico, sem precisar aumentar as rotações por minuto para rotação máxima. Sempre lembrando que no Mach 1 ele ia até 7.500 RPM e aqui vai até 7.250. E em consumo? Chatos! Bom, eu consegui em 65 km de estrada com média de velocidade a 110 km por hora e ronronando os 1.800 RPM, 10,3 km por litro de gasolina. Na cidade, melhor não falar, né? 4 e 8. Vamos dar uma olhadinha, ver se eu caibo ali atrás. Dizem que é 4 lugares. Será? Será? Ah, não caibo, né? Eu gosto tanto das minhas pernas, vou ter que tirar elas. Ah, não vai dar, né? Mas se você não passar vergonha, vamos passar com mostarda e ketchup. Atatapalha, purê, vinagrete, atupiry, cheddar e bacon. Vamos lá. Meu braço! Não tem o que fazer, né, querido? Pra crianças bem criancinhas mesmo. Ou, não vou falar, pra ser cancelado. Mas é aquilo. Nem com a cabeça assim, ó, no vidro. A lente da câmera já teve que ir pro Superview pra caber. É muito apertadinho. Leve suas crianças quando elas estiverem de castigo. Isso. Vamos lá na frente que é o que importa pra você. Eu vou sair assim, pra você não ficar vendo meu cofre. Meu Deus do céu. Ou esses carros estão cada dia menor, ou não responda. Vem. Aqui, assim, aqui. Ó, dá uma olhada. Vai, você acha que vai caber a perna de alguém com o banco posicionado pra eu dirigir? Mas nunca. Rapaz, tive que me recompor ali. Tirar a capa aqui. Não tá fácil. Bom, acabamentinho. Por mais que ele pareça com uma finalização mais simples, como eu te mostrei ali, aquelas ondinhas. Aqui tá tudo lindo, hein? Nossa Senhora. Tem um plástico mais duro aqui só. Aqui pra saída do som. Aqui, que que... Ah, pra reverberação, será? O que que será isso aqui? Pra que que é esse buraco? Vocês que manjam de buraco. Pra que que é esse buraco aqui? Eu já não mostro mais, vai. Deixa eu sentar. Ah, que maravilha. O banco não tá posicionado pra mim. Porque eu tive que pôr um pouco mais pra frente pra caber ali naquela jaulinha que tem atrás. Olha o tamanho da porta, cara. Nossa, é diferente. É gostoso demais. Nossa. Antes da gente ligar, deixa eu abrir o vidro pra você ter a sensação como se estivesse aqui fora. Painel. Tem 25 polegadas de tela aqui. 25.7, se eu não estiver enganado. Isso é o modo normal. Agora eu venho aqui no cavalinho e coloco no modo pista. Aí o bicho pega. Ai, Mustang, como eu gosto de você. Quer tomar uma aguinha? Tem muito pra falar aqui. Se hidratem. Ainda mais você que como eu passou dos 40, se hidrate. Bom, primeira coisa, não tem teto solar. Quer aumentar a rigidez torcional? E não quer subir tanto assim o peso? Você viu que já subiu bem o peso, aumentando um pouco da rigidez. 30% de rigidez torcional. Se colocar um teto solar, vai ter que colocar mais aspa, deixar mais duro, porque você vai ter uma interrupção aqui da chapa, né? A torção dela vai ficar pior. Então, nesse caso, não tem teto solar e isso não é um problema. Agradeça. Que maravilha, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu tirar essa água daqui e vou ter que mostrar uma coisa legalzinha pra você. Bom, eu te falei do modo drift. Aqui, ó. Puxou, travou as rodas de trás. Ou, quando tiver parado, quando não tiver com esse modo acionado, acionou o freio de mão. Quer desacionar o freio de mão? Eletronicamente? Freio, pra baixo, desacionou. É, simples, né? Vamos deixar ele acionado aqui. Bom, eu expliquei bastante coisa já quando a gente teve o contato com ele lá no Velote Itá, mas eu queria explanar um pouquinho melhor esses recursos aqui, né? Principalmente os Track Apps. O que são os Track Apps? São os sistemas pra você usar em pista. Deixa eu mostrar aqui pra você. Bom, primeiro aqui vamos voltar na casinha. Aqui a gente tem mapa, rádio, conexão do telefone, configurações, recursos e os apps. Se você vier aqui embaixo, no cavalinho, vai no cavalinho, vai. Você vai ter as configurações. Primeiro aqui você já pode configurar direto o sistema de escape. Delicioso. E tem os Track Apps. Bom, freio de drifting e line lock. Freio de drifting é esse. Você puxou, vai dar uma travadinha na roda traseira pra você entrar na curva já mais de lado e fazer. E o line lock. Por que ele não tá habilitado aqui? Trava os freios dianteiros enquanto permite que as rodas traseiras girem sem mover o veículo. Isso permite que você faça queima para aquecer os pneus traseiros e melhorar a tração. Melhorar a tração. Para uso, somente uso em pista. E aqui o freio de drifting. Somente para uso em pista. Altera o modo de direção para a pista. Trava as rodas traseiras. Quando você puxa a alavanca do freio, você pode realizar curvas com o freio de mão. Ou um drifting puxando a alavanca e girando o volante ao mesmo tempo. Se você desativar o controle de tração e o Advanced Track, ative-os novamente antes de retornar às estradas. Então, você pode fazer também teste de frenagem. Cronômetro de aceleração. 0 a 50, 0 a 100, 0 a 200, 200 metros e 400 metros. E aqui você escolhe como você quer. Ele faz até luzes de pista de corrida e arrancada para você. E o cronômetro de volta. Você inicia e para sempre com o botão OK aqui do volante. Aqui você também tem refrigeração do banco. Aqui, aquecimento do volante. E aqui, o ar-condicionado, né? Está aumentando e diminuindo aqui. Beleza? Legal, né? Os track apps. Vamos voltar lá no... Vamos voltar... Ah, deixa eu voltar por aqui. Medidores auxiliares. Aqui vai te mostrar força G. Voltagem da bateria. E pressão do óleo. Aceleração. Força G lateral. Força G lateral do outro lado. E força de frenagem. E aqui tem mais medidores. Aí você escolhe. Qual que você quer colocar aqui. Pressão do óleo. Voltagem da bateria. Temperatura do óleo. Enfim. Acelerômetro. Vou deixar aqui com taxa ar-combustível. Cara, é um negócio para gearhead mesmo. O negócio é muito legal. Tema do painel. Combinar o modo de direção aqui, ó. Mais classicão, né? Modo normal. Vai ficar nesse também. Modo desportivo. Modo pista, como estava. Modo mais básico. Menos informações. Mas, ó. Aparecer no 911. Só que como está gindo no meio, né? E o modo Fox Body, como eu te disse. Que me lembra muito o farol. O farol, ó. O painel dos Skort. Fox Body. De 87 a 93. Podiam colocar também dos anos 60 aqui, né? Quem sabe numa próxima atualização. E aqui. Você tem modo de direção esportivo. Pista, arrancada e escorregadio. Amortecedores. Modo normal. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar esporte. O amortecedor já vai para esportivo. Aí, direção esportiva. SP ligado. Você pode desligar. Não faça isso. Escapamento esportivo. Mas você pode deixar no modo pista. Aqui vai desligar. E o painel vai ficar nessa função esportiva. Eu vou deixar em função pista. Legal, né? Várias maneiras de você dar uma fuçada no seu Mustang. Deixar do jeito que você quiser. Deixar na função pista. Que isso. Volta. Bastante coisa para você fuçar. Aqui voltamos. Vamos nos recursos. Assistência para o motorista. Esse app você não toca. Não quero saber. Manual do proprietário. Melhor não ver também, né? Depois você mexe nisso aí quando você comprar. E aqui temos as configurações. De rádio, do veículo, relógio geral, painel de instrumentos. Tela central. O assistente Ford. Pacote de conectividade. Os aplicativos. As atualizações do software. Pode ser que venha. Venham atualizações desse software. Com outros painéis. Quem sabe em breve. Modo manobrista. Que você trava aqui algumas funções. E também a velocidade do carro. E o assistente de emergência. Caso você sofra um acidente. Precise chamar alguém para ali acudir. Retrovisor eletrocrômico. Esse volante. Esse volante. Deixa eu melhorar a câmera aqui para você. Esse volante poderia ser um pouquinho menor. Não é que é ruim. Mas poderia ser um pouquinho menor. E os paddle shifters poderiam ser de metal. Bom. Uma outra crítica. Ah, tem umas moedinhas aqui. Dá para colocar quatro gotas de gasolina. Está caro a gasolina, hein, papai? Está caro a gasolina, hein? Muito bem. O diesel já baixou. O diesel está mais barato que a gasolina. Em alguns lugares. Pelo menos aqui em São Paulo. Mas a gasolina está cara, hein? Bom. Aqui você coloca. Vou colocar em ré. Você tem só câmera de ré. Não tem câmera 360. Poderia ter. Aqui drive. Aqui neutro. Aqui drive. E aqui no modo manual. Só que o problema é que quando você vai colocar no drive, às vezes você está meio empolgadão, põe no modo M. Aí você põe em primeiro e ele não troca. Então eu acho que essa parte do modo manual poderia ter uma grelha aqui. Bom, aqui o freio de mão que eu já te expliquei. Porta, copos, barra-latas. Carregador de celular por indução. E aqui em cima, um detalhezinho de plástico mais trabalhado. Com escrito Mustang aqui em cima. E o painel todo forrado. Com um material emborrachado. Sim. Sistema de som Bang & Loops & View & Know. E essa telona. Um estilo, o melhor estilo europeu, né? Ela é até curvada assim. Como a gente viu nos lançamentos dos últimos BMW elétricos. Saídas de ar sincronas aqui no meio. Como deve ser. E aqui você também, se você tiver uma chave de fenda e uma marreta. Você bate aqui e tira todo esse sistema de permanência em faixa. Todas essas paradas, você tira. Não fica nessa. Desliga tudo, ó. Desliga. Você tem que dirigir um Mustang concentrado. Certo? Não vacila. É um V8, tração traseira. Quase 58 de torque. Pelo amor de Deus. E você tem que ficar tanto ligado que... Não sei se você sabe. Ele não tem step. E esses pneus são meio que fininhos, né? Pra andar mais rápido. Não tem aquela borda tão dura. Enfim. Ele tem só o sistema que vai fazer o reparo. Mas... Vai ficar parado com o Mustang fazendo reparo, né? Se pegar do lado, não tem reparo. Bom, temos assistência elétrica aqui pro banco. Pra ir pra frente e pra trás. Mas pra mexer a parte lombar é uma travinha aqui, ó. Não é elétrico. E tem um sistema também que incha, né? Deixa as laterais um pouco mais inchadas. Pressiona a sua lombar. Eu não gosto muito. Gosto de deixar isso aqui no vazio. Regulagem de distância do volante. Temos. E é bem boa. Como é bom, né? Os americanos fazem isso melhor do que os outros. Vai bem longe. Tem também. Pra baixo. E pra cima. Eu gosto bem pra cima. Nesse estilão NASCAR. Aliás, traseira. Parece bastante com os carros de NASCAR, né? Aquela seta. E você vê, né? Eu tenho mais de 1,90m, incontáveis quilos. E tô sobrando aqui dentro. Parece que foi um carro feito pra mim. Aliás, por falar nisso, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Ele tem algumas soluções, principalmente na suspensão, que melhoram bastante a sua convivência com ele. Vamos passar numa cidade um pouco mais cidade mesmo? Não um condomínio? E depois a gente anda com ele na estrada. O que vocês acham? É? 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 Vamos sim. Bora. Bom, já estamos aqui na mais bonita. Deixa eu tirar o start-stop. Eu não gosto de ficar no silêncio no Mustang. Ah, freguesia. Faz tempo que a gente não dá uma voltinha por aqui. E vamos dar uma voltinha logo com ele. Com o Mustang. Que é mais ou menos como você andar, descer um F-15 no campo de Marte. Não sei se isso já aconteceu. Vocês que são da aviação, me digam. Mas aqui o filho chora e a mãe não vê. Já estou no modo menos esportivo, por assim dizer, do Mustang, para poder andar aqui. E te revelo que já andei de Mach 1 aqui, né? E era como tocar cavaquinho com a boca. E agora, pelo que eu estou sentindo, é como tocar cavaquinho com os pés. Toda valeta tem que ser tratada com cuidado e todo buraco também. Ainda que a Ford tenha desenvolvido uma nova geração dos seus amortecedores MagnaRide. Que são os amortecedores, se você quiser procurar no Google, magnetorreológicos. Ou seja, eles provocam, eles têm alguma reação dentro ali do líquido viscoso que faz com que ele atue de maneiras diferentes dependendo do piso. E o que acontece aqui, esse MagnaRide quando sente em frações de segundo que você entrou num buraco, independente da velocidade que você tiver, ele sente que a roda vai descer e vai dar aquela pancada e vai zoar a sua roda, seja dianteira ou traseira, ele evita com que a roda caia. Então ele deixa a roda suspensa dependendo do buraco que você pegar. E esse sistema se conversa tanto que quando você passa com a roda da frente, a de trás também já se prepara para fazer isso. Então pode ser que você sinta uma pancada um pouco mais forte na frente, mas não vai doer tanto assim na traseira. Ai, que frase perigosa! Bom, vou passar por aqui. Aqui é cheio de remendo e tal. O programa de recapiamento do prefeito aqui de São Paulo, que atingiu diversos locais, não chegou assim tão fortemente por aqui. Aqui ainda tem valetas e remendos de asfalto e alguns buracos que parecem saídos de filmes de outros planetas, né? Tipo da Lua, Star Wars, aquela coisa, meteoro caindo. Oh, na cidade não, João! Não assuste as senhoras e as crianças! Ah, pronto! Não conseguimos passar aqui. Olha que beleza! O único caminho que teríamos mais tranquilo seria este. Nós vamos ter que pegar essa lombada meio de atravessado, porque está tendo uma obra para fazer não sei o que aqui. Bom, se for para melhorar, ótimo. Mas podíamos aproveitar e melhorar essa rua também. Bom, uma coisa é certa. Perto do Mach 1, a gente está comparando mais ou menos como descer essa rua com o 911, sem CGTS nem nada e um Macan um pouquinho mais esportivo, né? O carro está bem mais suave, bem mais macio. Ainda que eu balance bastante aqui dentro, é muito mais usável do que era o Mach 1. E tão usável quanto o 911. Não sei se andando com o carro repetidamente em ruas tão maltratadas, ele vai aguentar mais ou menos tempo do que o 911. Talvez menos tempo, porque muitos dos donos de esportivos alemães dizem que os 911 são realmente pau para toda hora. E em Mustang não temos tanto assim, porque também o que vende de Mustang, que vendeu de Mustang em seis meses, vendeu de 911 em um mês. É treta, meu amigo. Não sei se não trazem tanto ou se não tem assim tanta procura, né? Mas certamente, se colocar num test drive em algumas concessionárias, o cara que anda de Mustang fica completamente inebriado. Assim como também o 911, né? Mas é uma questão de status. E também o euro está mais caro que o dólar, né? Bom, outra coisa que... Foi até bom pegar um trânsito. Olha o molequinho ali, doido. Faz a foto, filho. Vai. Eu vou dar uma acelerada para você. Molecado, fica doido. Fica doido, fica maluca. Eles vêm só nos games, praticamente, né? Tem que levar. Leva seu filho para ver. Vai em umas exposições de carro. Vai lá no Box 54. Vai no Anhembi, quando tem a exposição de carros históricos lá, carros antigos. Carros históricos, né? Porque tem algumas coisas lá que a gente só encontra lá. Vai lá em São Roque. Leva a molecada para ver. Carro também é história. Carro também vai despertar nele. Interesse por história e geografia. Bom, quando você pega um transitinho, é diferente você pegar com um carro comum, né? Porque esse carro é mais baixo. Você tem mais sensação de velocidade também. Mas ele é mais baixo e muito largo. 1,92m de largura. Você tem ideia? Um Toyota SW4 tem, sei lá, 7cm a menos. Ele é mais largo que um Trailblazer. Então, é outra coisa que você vai ter que ajeitar aí na sua percepção, mas rapidamente consegue. Os retrovisores têm tamanho excelente. A visão traseira, apesar de você olhar de fora e falar, nossa, traseira alta, não dá para enxergar nada atrás. Balela. Dá para enxergar. Maravilha. E, cara, eu ainda acho que esse câmbio tem muitas marchas, né? 10 marchas para mim é muito. Ainda mais quando você está no manual ali. É ruim. Mas, meu, a suavidade com que você consegue andar com esse carro na cidade é surreal. Porque carro esportivo geralmente não é assim, né? Aqui, ó, eu estou andando devagarinho, 25, 30 por hora. Ele está em terceira marcha aqui. Algo que se você tivesse um carro com menos marcha, ele estaria em primeira ou em segunda. Talvez não estivesse tão suave e quando dá pé não estaria tão esperto. Fuja dos buracos. E quando passar por uma região que tenha muitos prédios, assim, que nem essa parte que eu vou andar aqui, não hesite em acordar todos. Bom, agora vamos voltar. Olha a polícia aqui, a rota. Os caras ouvindo eu subir. Ai, peguei um buraco. Está na cara que não é meu, né? Subindo desse jeito do nada, ainda pegando um buraco, como os tanques, vai falar assim. Ah, vamos atrás desse menino de cabelo branco. Bom, passando aqui pela gloriosa Praça da Matriz, mas temos que voltar lá, porque eu preciso ainda te mostrar algumas coisinhas que esse carro faz na estrada. Bom, já descobrimos aqui que ele está mais razoável para andar na cidade. Já sabemos que o porta-mala dá para fazer uma comprinha, né? Já sabemos que ele é tão rápido quanto um 911. Já vimos que o espaço interno é uma desgraça traseiro. E aqui você fica como se estivesse no trono do reino do nunca. Agora precisamos ver como que essa rigidez torcional, como que esses novos parâmetros que a Ford impôs para o carro, como que isso funciona quando você pode acelerar de uma maneira um pouco mais vibrante, sem se preocupar tanto com o que tem entre o pneu e o chão. Vamos lá. Bom, já estamos aqui numa parte que a gente não vai ficar andando como se tocasse cavaquinho com o pé, e sim como se jogasse futebol com três pernas. Ai, que frase perigosa. É muito, é muito rápido. É muito bom. A atmosfera é difícil de igualar. Você pode procurar em outros carros algo que vá ser mais rápido. Vai achar fácil. Uma M3 é mais rápida. Uma M4. Você vai procurar em um Porsche. Pode ser um pouco mais rápido. O 911 3.0. Você vai encontrar também, na linha Porsche Cayman ou Boxster, mas você não vai encontrar um vulcão desse atrás de você. Cara, a sensação é muito boa. E a cada geração que passa, eu cheguei a andar nos Mustangs de quinta geração. Essa aqui é a sétima. E eles eram bem complicados e perigosos. Especialmente para quem não tinha muita experiência com tração traseira, que é boa parte dos jovens senhores dos 45 até os 35 anos de hoje. E tem mais de 50, andou muito de tração traseira, mas com aquela potência de fusca, que é mais ou menos um choque de pilha. Agora, depois da sexta geração da S550, sim, ele faz curvas e faz muito bem. Vou fazer um mergulho aqui. É impressionante. O carro não dá susto. Eu até comentei, acho que no vídeo lá no Velocità, que o Mach 1 era um pouco mais a risco e isso me agradava mais. Numa pista. Mas para o dia a dia, em que você está correndo risco entre pequenos postes, grandes postes e postinhos de radar, é melhor você ter um carro mais previsível. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Tudo que a Ford previu, aumentando a rigidez torcional do carro, aconteceu em um nível bem perceptível. Nessas arrancadas que a gente dá, essas retomadas da lombada para frente, geralmente o Mustang desgarrava, né? Ele dava um jeito de te dar algum sustinho. Oh, meu querido, caminhão na esquerda, aí você está de brincadeira, né? O cara do palio também está brincando, né? Se você está sendo ultrapassado por um caminhão, você está muito lento. Obrigado, meu amigo. Vou fazer mais um S aqui. E agora com o LSD, eu não lembro se tinha no Mach 1, eu acho que até tinha. E tinha também uma carga mais forte de suspensão e tal. Mas ele assustava um pouco mais, era um pouco mais arredio, um pouco mais arisco. A frente não era assim tão pregadinha, ela passarinhava um pouco. E aqui eles conseguiram reduzir bastante isso. Talvez porque tenham visto que muita gente abusa um pouco do Mustang e acaba fazendo besteira, né? Aquela saída de traseira que quando você vai consertar de lado, o carro arrasta e bate do seu lado, do lado do motorista no muro, né? E isso foi diminuído. É lógico que se você desafiar a física, o carro que tem a força que tem atrás, sendo que a traseira é mais leve, 45% na traseira, 55% do peso na dianteira, não tem milagre. Mas essas sensações foram atenuadas. Ele está um carro, digamos, mais dócil, mais tranquilo de andar, menos apavorante. Ainda que quando você depera uma situação que não tem que dar, ele evapore de um ponto ao outro da curva. Outra coisa importante que aconteceu aqui é a capacidade de frenagem, né? O carro ficou um pouco mais pesado e um pouco mais potente e eles recalibraram os freios. Além de colocar freios Brembo tanto na frente quanto na traseira, se eu não me engano antes era só na dianteira, agora os discos têm 390mm na frente e 355mm atrás. Pinsas de seis pistões na frente. É perceptível que o carro está mais esperto para frear. Não que fosse ruim, mas está um pouquinho mais esperto sim. Está um pouquinho mais, é o que eu te disse, né? Ele está menos amedrontador. Ele responde mais em todos os aspectos. Na direção, na aceleração. Olha isso aqui. E também nos freios. E a suspensão, em virtude da carroceria, o chassi mesmo, propriamente da estrutura, está um pouco melhor, está mais bem resolvida. Ele consegue entregar uma situação mais doce. Bom, eu vou pegar um trechinho de estrada, até para te mostrar como que ele pode ser usável em longas viagens. Mas, geralmente, quem pensa no manso que é o carro, fala, pô, mas você pega uma viagem com esse carro, você não aguenta. Carro desconfortável e tal. Negativo, querido. Eu fiz 360km de estrada nesse fim de semana. No fim de semana que eu fiquei com o carro, tive uma pauta no interior para fazer e fui de carro. Interior de São Paulo aqui. Estradas boas, né? Apesar que é bandeirante, vou te falar. Ela é boa, tudo isso. Vai na direita para você ver. Um carro desse mais baixo, com uma suspensão um pouquinho mais presa, você sente que a coisa, assim, poderia estar melhor pelo que se paga de pedágio, né? Pedágio é 13 conto, meu. Pô, não pode ter remédio na direita. Pintou buraco? Refaz a placa. Bom, vou pegar aqui. Caminho livre. Como você consegue tirar o pé do acelerador com um ronco desse? Não tem condições. Vou ligar os faróis aqui. Estamos numa rodovia, rodovia Castelo Branco. E aí, eu vou te mostrar que em décima marcha, vamos pôr aqui em décima, já está em décima, ele está a 101, deixa eu ir para 110 aqui, que é o limite da via, a 1.800 RPM. E posso te dizer uma outra coisa, velocidade de cruzeiro desse carro, vamos lá, velocidade de cruzeiro, a metade ali da rotação máxima, 3.750 RPM. Vamos baixar um pouquinho para 3.500. Vamos baixar mais um pouquinho para 3.000 RPM. Sabe, a quantos por hora você anda com ele a 3.000 RPM? 170 km por hora. Não é à toa que esse carro é uma lenda. Você, sem forçar ele ali, num giro, 3.000 RPM, é isso aqui, ó. Em décima marcha, 170 km por hora. Essa é a velocidade de cruzeiro do Mustang. É por isso que esse carro não pode parar, esse carro não pode acabar, esse carro não pode sumir. Chrysler, Chevrolet, por favor, façam isso com suas lendas. Eu sei, custa, é caro, é difícil, é pressão, é amigos do meio ambiente, é Greenpeace, é uma galera. Eu sei. Mas uma lenda tem que manter e não pode ser só picape. Tem que ter. A Ford deu um grande susto na gente quando lançou o Mustang Mach-E e todo mundo pensou, pronto, não teremos mais o cavalo que dominou a mente e os corações de americanos em qualquer país que a Ford tenha vendido esse carro. Mas não. Ela foi lá e dobrou a aposta. Deixou um elétrico e uma combustão e falou, calma, vamos ver o que vai acontecer. Porque para mim os elétricos vão sim estar na sua vida, mas para mim vão levar um bom tempo para estar na vida de 30%, 35% das pessoas. E os caros a combustão vão estar aí puros na vida de 20%, 25% e o resto serão os híbridos, pelo menos aqui no Brasil, é o que eu acredito. Mas esses 20%, 25%, se forem para ser esportivos, que sejam assim, daquele que quando transforma gasolina em sinfonia, faça todo mundo olhar e falar, nossa, como eu queria experimentar isso uma vez na vida. Eles não são carros assim tão populares fora dos Estados Unidos, né? São tão baratos. Mas quem tem o prazer de usufruir, quem tem o prazer de conviver, quem tem o prazer de experimentar, nunca mais esquece. E eu vou te falar, aqui entre nós, já que não tem ninguém nos vendo, tem três carros em casa de teste essa semana. Não vou falar as marcas para não. E todos estão parados. Uma semana que vem o Mustang, você não consegue não fazer da sua semana mais legal só andando nele. Bom, agora a gente tem que parar e pensar no seu bolso, que é o nervo que mais dói. Eu vou fazer o retorno ali, vamos voltar para o nosso QG e vamos tentar explicar se você entra num desse ou se você pedala mais para entrar em outro carro. Não colocaria N no nível de desafio de BMW M3 e M4 em nenhum dos AMG V8. A diferença de preço é brutal e nenhum deles é candidato à lenda, como esse aqui já é uma lenda nesses últimos... 60 anos. 60 anos. Ah tá, igual um jovenzinho. Vamos voltar lá? Vamos, vamos ver se eu preciso abastecer, porque depois dessa chuchada, meu Deus, vou fazer o retorno. Vem. Que delícia, ai, que delícia. Ligou. Pois é, meu caro amigo YouTube e espectador, não é porque eu fico inebriado do ronco do V8 e do quanto esse carro melhorou em dinâmica, quanto ele tá mais dócil, mais previsível e mais anti-bração do que nunca. Mas tem algumas coisinhas que poderiam melhorar, não é mesmo? É, aquele câmbio poderia não entrar em modo manual, quando você coloca tudo pra trás, podia ter uma grelha ali pro lado. Outra coisa era ter um banco elétrico puro, é. E aquela dianteira podia ter um pouco menos de informação, assim como este aerofólio traseiro. Mas o que que é isso perto da manutenção de uma lenda? Eles melhoraram tudo que poderiam melhorar no Mustang GT Premium e ainda mantiveram tudo que tinha que manter. Na Europa, por exemplo, falaram que ele tava poluindo demais, eles foram lá, tiraram 35 cavalos do carro e mantiveram o V8 com um escapamento um pouco mais silencioso, mas ele não pode perder a essência. Obviamente, os filhos de Greta vão poder reclamar que ele polui demais, que está fora, que é anacrônico. Tem um 2.3 EcoBoost que você pode comprar lá nos Estados Unidos por 31 mil dólares, é. E você também pode ir nos países que fazem energia com carvão, ver o que que polui mais. Bom, entre os concorrentes, eu não compraria o Camaro, vai sair de linha, tudo bem, tem uma versão Collection, mas qual vai ser o valor disso, sendo que não vai ter outro? Que pena, hein, Chevrolet? Que vergonha, hein, Chevrolet? Estados Unidos, né? Porque aqui o pessoal vai fazer o quê? E a Dodge já mostrou o Charger elétrico. Pode ser que ainda volte um Charger V8? O Badolato deve saber melhor disso do que eu. Mas, se você pensar o que ele anda, quanto é legal e custa R$ 529 mil, a metade de R$ 911 mil, não tem nem o que pensar muito, né? Se eu tivesse um milhão de reais, diferente do que eu sempre falo aqui, se você tem dinheiro para comprar um Porsche, compre um Porsche e nem um outro, aqui com um milhão de reais eu compraria dois Mustang. Um para mim e outro para fazer Guarucop e Uber Premium, Uber Heart, Uber Emoção. E com esta bomba... O bigode deve estar pouquinho, só um pouquinho louco, né? Na casa do vizinho, deitado. Nossa, você não deu uma dessa, pessoal. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacletos, o Instagram do canal é arroba roda tv, para dúvidas mais profundas, parcerias, parcerias e parcerias, mande e-mail para o programa roda, arroba gmail.com, tá certo? E se quiser um Ford, seja um Mustang, seja o Bronco, seja uma Ranger, uma Maverick, vai lá, corre, na Ford Sinal. O melhor atendimento, as melhores opções, pronta entrega, os melhores serviços e também o melhor atendimento em Ford do Brasil. Dois endereços, Rua Lagoas, número 41, São Caetano do Sul e Alameda Rio Negro, número 400, no Alphaville, também conhecido como Barueri. Não é Santana de Parnaíba, é Barueri. Ah, que barulho, hein, querido? Que barulho, hein? Barulho é bom quando é do Mustang. Aliás, nada mais a declarar. Vida longa ao Mustang e que baixa o preço da gasolina. 5,69 aqui em São Paulo. Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, hein, papai? Tchau. E com esta bomba. Tá vindo a polícia, hein? Deixa eu ver se eu liguei meu microfone. Vamos lá. Põe da tela, da tela.